Loucura total aqui na San Diego, Seminobos durante a operação Detona Preço. Dá pra acreditar que eles colocaram carros com preços abaixo da tabela FIP em até 7 mil reais? Pois é, um exemplo é Samarok aqui, é uma Trendline 2016 4x4, gente, 7 mil reais abaixo da FIP. Tá saindo por 97.900. Outra opção, olha só que bacana, CR-V LX 2012 é o único dono, hein? Tem automática toda revisada na agência e essa é uma super oportunidade, preço de FIP. Tem também esse Cruze, é um LT automático 2015, único dono, quilometragem somente 39 mil, é impecável, esse carro tá lindo. E olha só, quer saber o preço? Então passe aqui na loja, na Costa e Silva, número 1571 ou ligue agora mesmo, 3961-3233. E lembrando que na operação Detona Preço, as taxas de 0,59% em a primeira parcela só pra 2020, você não vai perder tempo não, né? Passe agora mesmo aqui na San Diego, Seminobos pra aproveitar. Corre pra cá. Já começou Detona Preço, numa loja pertinho de você, seu carro com preço abaixo da tabela, taxa a partir de 0,59 e primeira pra 2020. Detona Preço, apoio pra desconfianciamentos, realização a mais.